Ritmado, ritmado Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Ritmado, ritmado, muito ritmado Ela é debochada, ela é debochada, ela é debochada Quando chega lá na treta vai tomar essa botada Bota, 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 taca, taca, taca Vambora amor! Bota, 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 taca, 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 bota, bota, taca, bota, taca, bota, bota, taca, bota Tamboram botada, botada, tamo botada, botada, tamo botada, bota amô Tambora botada, botada, tamo botada, botada,iene mutada, bota amô Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Ritmado, ritmado, muito ritmado ες em Ela deboçada, deboçada, ela deboçada Debochada é debochada, debochada quando chega lá na treta Vai tomar essa botada, vai tomar essa botada Vai tomar essa botada, vai tomar essa botada Vai tomar essa botada